Minha aurora depressa se escondeu, meu crepúsculo foi rápido e logo veio, quem foi belo e risonho ficou feio, quem foi novo depressa envelheceu, quem vivia alegre e tristeceu, quem foi jovem tornou-se um ancião, e este fardo de angústia e solidão, é o jeito levar contra a vontade, se eu pudesse comprava a mocidade, nem que fosse pagando a prestação. A primeira paixão eu tive cedo contra nós, a mãe dela se opôs, proibiu o namoro entre nós dois, nosso amor virou cofre de segredo, quando eu fui lhe beijar foi tanto medo, que eu tremia cabeça, pé e mão, ela toda gelada de emoção, assombrada com essa intimidade, se eu pudesse comprava a mocidade, nem que fosse pagando a prestação. Para que minha infância em dia voltasse, qualquer preço do mundo eu pagaria, pra viver tão feliz como vivia, mais alegre que a flor depois que nasce, sem ter ruga nenhuma em minha face, sem sentir embaraço na visão, sem nenhum descontrole na pressão, e sem sentir as angústias da saudade, se eu pudesse comprava a mocidade, nem que fosse pagando a prestação. Olho a tela do tempo e me torturo, mostra o filme do meu inconsciente, meu passado maior que o meu presente, meu presente maior que o meu futuro, se a velhice é doença, eu não me curo, que os três males que atacam o ancião, é desprezo, carência e solidão, e é difícil escapar dessa trindade, se eu pudesse comprar a mocidade, nem que fosse pagando a prestação. Não consigo aceitar essa mudança, sem ver mais o que vi antigamente, um tapete de flores pela frente, mas reando um oásis de esperança, meus cartelos dos sonhos de criança, eu tentei segurar, mas foi em vão, e este fardo de dor e ilusão, é o jeito levar contra a vontade, se eu pudesse comprava a mocidade, nem que fosse pagando a prestação. Eu andava pro mado e fiquei manco, hoje o tempo me enjeita e me refuga, minha pele era lisa e criou ruga, meu cabelo era preto e ficou branco, entre as quatro paredes que me tranco, amarrado nas cordas da exclusão, eu procuro encontrar respiração, mas o fogo só vem pela metade, se eu pudesse comprava a mocidade, nem que fosse pagando a prestação. Pra alguns eu estou muito atrasado, nenhum jovem me quer por companhia, pra amor eu não tenho simpatia, pra meus filhos sou velho e enjoado, pra meus netos estou ultrapassado, e pra os sobrinhos estou fora de padrão, pras crianças sou uma assombração, pra namoro não tenho mais idade, se eu pudesse comprava a mocidade, nem que fosse pagando a prestação. Entre juras eternas e instantes, já pesquei ilusões, festejei boldas, das sereias que eu tive, perdi todas, dez por cento não sou do que fui antes, cortei mares de espumas flutuantes, com a força que tem um furacão, com o tempo virei embarcação, a deriva nas ondas da saudade, se eu pudesse comprava a mocidade, nem que fosse pagando a prestação. Tchau, tchau.